Alô! Qual é a Vanessinha? O que tá falando? Sou eu, bola de fogo, e aí tá de bombeira hoje? Tô, por quê? Vamos dar um rolê na praia, já é mais tarde? Mó solzão, praia da barra? Demorou, já é. Te aguardo no lugar de sempre, valeu? Já é. Então, fui! Alguém ligou pra mim! Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar Vai ser na praia da barra, que uma moda eu vou lançar Vai me atolar na areia? Não, não, vou enterrar Vai me atolar na areia? Não, não, vou enterrar Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, Vanessinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, Vanessinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, Vanessinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, Vanessinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, Vanessinha Tiririm, tiririm, tiririm Alguém ligou pra mim Tiririm, tiririm, tiririm Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu bola de fogo E o calor tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Vai me atolar na areia Não, não, vou enterrar Vai me atolar na areia Não, não, vou enterrar Tô ficando enterradinha Calma, calma, Vanessinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, vei tê Todos os três treinadores! São os nossos carrascos! São os três treinadores! São os três treinadores! Doce é carreira, paparote! Doce do domingo! Fonde do vinho de grãos e carrascos! Agora estão se unindo! São os três treinadores da opera e do funk! E a nossa missão é te acertar a todo instante! Toma, 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 bem devagarinho! Vem com um bonde do vinho! Vem com um bonde do vinho! Vem devagarinho! Vem com um bonde do vinho! Você é carreira, paparote, Flácido Domingos Três tenores, são os três tenores Da ópera e do funk Você é carreira, paparote, Flácido Domingos Três tenores, são os três tenores Da ópera e do funk Todos três tenores Você é carreira, paparote, Flácido Domingos Flácido Domingos Agora estão se unindo São os três tenores Da ópera e do funk E a nossa missão é te citar a todo instante toma, 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 toma Vem devagarinho toma, toma, toma Vem com o Flácido Domingo toma, 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 toma Vem devagarinho 呵iu Toma, 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 toma Vem com o bonde do vinho, vai A noite inteira se tu quer pressão Vem com o bonde no tigrão Tu fica cativo e vai até embate Vem dançar pro seu carro A noite inteira se tu quer pressão Vem com o bonde no tigrão Tu fica cativo e vai até embate Vem dançar pro seu carro Três tenores, só dos três tenores Você é carreira, paparote Próximo do domingo O bonde do vinho, tigrão os carrascos Três tenores São os três tenores Da ópera e do funk Todos os três tenores Você é carreira, paparote Próximo do domingo O bonde do vinho, tigrão os carrascos Três tenores São os três tenores Da ópera e do funk São os três tenores Três tenores Três tenores